Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora noturna do bem. Vocês já sabem, né? Baseado no nosso amado Evangelho. Ai, que delícia! Quer participar? Manda aqui sua mensagem para mim no institutonamastê.com.br. Anota aí, hein? Ou então, faz um comentário lá no nosso Instagram, nas pílulas que a gente posta todos os dias. Gente, antes de começar a fazer a pergunta de hoje, a responder uma pergunta interessantíssima aqui sobre, infelizmente, como lidar com a traição ou quando a gente se sente trocado por outras pessoas, feita pela nossa ouvinte Aline, eu quero lembrar vocês que é dia de maratona, né? É dia da semana, da abundância, da prosperidade e riqueza. Hoje começa uma série de quatro aulas maravilhosas para todos vocês. Espero vocês hoje à noite. Você já sabe, né? Mas não custa lembrar. 7h57 da noite. Te espero com uma transformação profunda, gente! Para que você aprenda como colocar espiritualidade e riqueza para andar em conjunto na sua vida, para que você prospere na área material, na área da vida financeira e, ao mesmo tempo, na sua vida espiritual, na sua vida afetiva, em todas as áreas da vida. Um conteúdo único, exclusivo, que você só tem aqui com a gente. Daqui a pouquinho, hein? Te espero ao vivo. Meus amigos, a nossa Aline, ela pergunta o seguinte, Ricardo, como lidar com a ideia de ter sido trocada? Mais uma vez aconteceu, né? Pela segunda vez, eu fui traída e descobri isso de uma maneira muito chata. Não vou entrar em detalhes, mas eu estou muito triste. É uma sensação muito estranha, porque, Ricardo, eu sei que eu não sou a melhor mulher do mundo. Mas eu também creio que não seja a pior. Acho que sou uma moça bonita, procuro me entregar nos meus relacionamentos e ser uma pessoa honesta. Nunca trai ninguém, nem enganei ninguém. Mas vejo que muitos homens olham para mim como um pedaço de carne. Ou apenas querem transar comigo ou simplesmente fazem isso, né? Eu estou muito magoada. Será que a culpa é minha? Será que é um karma? Como reverter essa situação? Vejo você falando de prosperidade e riqueza. Sabe, eu daria tudo hoje para me sentir mais feliz e menos usada. Uau! Por favor, me ajude. Ok, claro. Mó carinho. Aline, antes de mais nada eu quero que você saiba que eu acolho com todo respeito e com todo carinho o seu sentimento, né? E me solidarizo com você por passar por essas provações no campo da afetividade. Mas ao mesmo tempo, minha querida, já que graças a Deus a gente tem esse contato e você está me dando esse espaço de conversar um pouquinho contigo e com os amigos através da sua história, eu gostaria de te lembrar que pela benção divina e pelo seu livre-arbítrio, pelo menos, já não foi mais você que traiu. Como assim, Ricardo? É isso mesmo que você escutou. O Divaldo Franco, nosso amado Divaldo, conta a história de uma senhora que muitos anos atrás, na mansão do caminho, foi até ele e exatamente falando da história do filho, contando da história do filho que tinha sido assassinato a sangue frio por um traficante e logicamente a mãe desesperada e muito triste. E nisso ele vê o menino, o espírito, atrás da mãe dizendo que a mãe não tinha culpa de nada. Então ele vai e fala, graças a Deus, dessa vez não foi mais ele que matou. Claro que foi triste ele ter sido morto, mas não foi ele que cometeu o assassinato. Onde eu quero chegar com isso, gente? Fazer o mal nos faz muito mais mal do que receber o mal. Porque quando a gente recebe uma situação muito negativa, por mais que ela nos abata, ela nos dá a chance de testemunhar o que a gente aprendeu sobre como ser um bom ser humano. E provavelmente a gente está se libertando de tendências do passado, de mal que nós fizemos e não lembramos. Sabe a prova dos nove, a chance que você tem de mostrar para a vida que você mudou, que você segue adiante, saindo da posição de vítima? Então, minha querida, faça isso. Quando você disse que graças a Deus você é uma pessoa do bem, eu acredito que seja mesmo, sinto isso nas suas palavras. E acredito que você está se dando melhor e não desacredite dos relacionamentos ou dos homens, não se trata disso. Simplesmente continue sendo quem você é. Sabe, cultivando bons valores, claro. Aprendendo com os erros, todo mundo pode errar, né? E no relacionamento qualquer um de nós pode se equivocar. E seguindo adiante, porque é nessa sequência, gente, que a gente acaba se aperfeiçoando, né? É nessa sequência que a gente acaba se sentindo feliz. Eu conheço casos aqui próximos a nós de pessoas que passaram por situações parecidas com a sua. E hoje são muito felizes, por incrível que pareça. Alguns, muito felizes. E eu acredito que isso aconteceu por quê? Porque depois de passar por essas traições, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, que eles passaram a amadurecer alguns sentimentos, começaram a entender melhor algumas entregas que às vezes eram excessivas, começaram a se respeitar um pouco mais, a não ir com muita sede ao pote, mas ao mesmo tempo, no relacionamento, né? Mas ao mesmo tempo ser mais maduros. Isso fez com que a vibração deles melhorasse, aumentasse e começassem a atrair pessoas numa vibe diferente. O que, consequentemente, com a experiência das frustrações anteriores, os protegeu em novas relações. Então, assim, relacionamento, gente, não é uma ciência fechada, ciência de foguete, algo matemático. É sentimento, né? Cada um de nós tem um, tem a sua trajetória, que baseada no autoconhecimento profundo, pode nos libertar. Minha sugestão? Cuide do seu espírito. Cuide do seu corpo e fique feliz que não foi você que errou. Ore por aqueles que passaram pela sua jornada e não souberam compreender a altura, sua dedicação, mas siga adiante. Na certeza que o que é seu já está a caminho, né? De um novo eu, cada vez mais livre, em paz, leve e feliz, né? Que eu tenho certeza que é isso que você está construindo. E siga, porque o que é seu ninguém vai tirar. Tenha certeza disso. Lei divina, gente, ninguém muda, né? Ninguém muda, tá bom? E se me permite uma sugestão, vem participar da nossa semana na Espiritualidade da Riqueza, que nós vamos falar de muitas coisas ligadas à mentalidade, à vibração, para a gente atrair essa abundância que, claro, acaba resvalando no relacionamento, além das questões materiais, financeiras, que eu tenho certeza que tem tudo para poder te ajudar também. Daqui a pouquinho começa agora, 7h57 da noite, ao vivo, no nosso canal do YouTube. Estou esperando vocês com muito amor e carinho. O link de inscrição está no banner da pílula. Ainda dá tempo de se inscrever para você receber os links, receber os e-books que eu vou mandar para vocês de presente. Tem que estar inscrito no grupo do WhatsApp e você se inscreve no link aqui que está sendo compartilhado na pílula. Combinado? Então daqui a pouquinho a gente se vê. Obrigado, gente, a todos vocês que compartilham as pílulas inspiradoras do bem, há 10 anos ajudando a construir um mundo melhor todo santo dia com vocês. Até breve, até muito, muito breve.